Não compre eletrônico na 25 de março, antes de passar na tacada 25. Vou mostrar pra vocês a fonte das fontes. Copo térmico, R$15, garrafa térmica, R$15. E pra chegar é bem fácil, eu tô aqui com o Rubio, que é o responsável. Fala aí pra nós, Rubio, como que faz pra chegar aqui nessa fonte? Armarinho Fernando, Afonso Kerlaquian, 25 de março, Galeria Lincoln. E via pra qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Primeiro andar, capinha, película, atacado. Capinha a partir de R$5, película a partir de R$1,20. Primeiro andar, capinha e película. Segundo andar, mais de mil itens de eletrônico. Vamos lá. Vamos lá. Pra chegar é bem fácil, já estamos fazendo aqui no ao vivo. Lembrando, o pedido mínimo, somente 15 peças de qualquer valor. Chega mais. Segue essa linha verde aqui. Vem comigo. Já tem a placa ali em cima, indicando, atacado 25. Você pode usar o elevador também. A pessoa que tem dificuldade de se locomover, pode ir de elevador ou vir aqui pela escada. Pra chegar é bem fácil, rapidinho. Menos de um minuto você chega aqui na atacada 25. Lembrando que ele também tem a parte de película, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó, continuando. As placas indicam, ó. Bem rápido e fácil pra chegar. E aí, Rubio, tá cansado? Não, tranquilo. Tem elevador também exclusivo. Acessibilidade total. Cadeirante. Tiver sem poder se locomover direito. A gente veio pra escada pra mostrar o andar de baixo, que é a loja de película e capim atacado também. Ó, vocês viram tudo bem sinalizado com a placa da atacada 25. O elevador sai nessa parte aqui. Ó, vem. Olha o tamanho, galera. Chega aqui. Ó, olha só o tamanho. Muito, muito grande. Já, já a gente vai dar um giro na loja pra vocês. É um estoque gigantesco. E você pode comprar pelo telefone, né? Ou pode vir aqui pessoalmente. É o Leia, Rubio? Chamada de vídeo. O link na descrição. O telefone na descrição do vídeo, tá? A partir do dia 1º de outubro, nós vamos ter o site disponibilizado pra compra. www.atacado25.com.br O site tá disponível agora pra visualização. O teu produto vai chegar na tua casa com nota fiscal, com garantia. Olha aí, hein? A partir do dia 1º de outubro, link disponível pra venda. Paramos 15 itens. Mais ou menos 15 itens pra vocês terem uma ideia de preço. O que vocês podem fazer, o que vocês podem lucrar. Final de ano, dezembro, provavelmente a gente vai diminuir a quantidade de itens pra sua família poder comprar também pro final de ano. Dezembro, vamos diminuir pra 10 itens. Caraca, de qualquer valor, Rubio? Qualquer valor. Por exemplo, se eu quiser 15 itens desse aqui. 3 reais cada um, 15, 45 reais. E eu posso misturar também dentro desses 15 itens? Sim, e a partir do 1º de dezembro, promoção de Natal, são 10 itens só. A família pode vir, pode comprar também 10 itens. Vai pagar a presa de atacadiça, tá? Ó, só lembrando que isso vai ser a partir do dia 1º de dezembro. Tá, agora o mínimo são 15 itens, tá? De qualquer valor aqui na loja, ok? E o frete, galerinha, por conta do cliente. E tome cuidado com o golpe, né? Sim, chamada de vídeo, sempre chamada de vídeo, tá? Enquanto o site não estiver no ar, chamada de vídeo, tá? Ligou, a gente liga a chamada de vídeo. Você vai ver aqui, vai ver a minha funcionária, vai ver a minha gerente, vai ver a loja. E aí você pode fazer o pagamento tranquilo que sua mercadoria vai chegar. Então, Rubio, essa caixinha da CapBone estourada aí nas redes sociais, ela tá na faixa de quanto? 140 reais. Ela vem com microfone também? Pen drive, cartão, bluetooth, microfone, tudo, 140 reais. Tem mais de 30 modelos, Rubio, de caixinha de som? Muito mais, né? Mais de 50 modelos de caixa de som. Daqui a pouco a gente vai dar um giro aí pra vocês conhecerem um pouquinho. Caixa de som de 15 reais a mil reais, tá? Olha só, hein? De 15 reais a prova d'água até mil reais. Rubio, e esse mouse aí tá com preço top? 5 reais. Qualquer um desses dois? Qualquer um dos dois, 5 reais. Tem muito mais, hein, galera? HW67, March Watch, lançamento novo, 120 reais. 120 reais, esse aqui é o P70? P70, 50 reais. 50 reais. Ardote, fone de ouvido, powerbank. Tá no sufoco na rua, coloca o cabo, carrega teu telefone também. E esse quanto? 50 reais. Carregador, são mais de 50 modelos de carregador. A partir de 5 reais. Ficel homologado pela Anatel, tá? Pode trabalhar nos marketplaces tranquilo. Tranquilo, pode trabalhar, pode vender onde qualquer site, porque tem homologação da Anatel. Não vão derrubar tua conta. Olha aí, hein? Pode vender na tua loja, fiscalização. Não vai pegar no teu pé, porque tem homologação da Anatel por 5 reais. Ô Rubem, esse aqui é 3 reais mesmo, esses fones aqui? 3 reais. 3 reais, galerinha. Tem vários modelos também, cap bom. Esse aqui é com microfone também? Fone com microfone. Com microfone. 3 reais. Margem de lucro aí, vende a 15 reais, tá? Margem de lucro aqui, 400%. Pode vender a 15 reais, tranquilo. Quer fazer uma promoçãozinha na loja? Bota 10 reais, bota só 200%. Você vai ver o que acontece. Me dá, me dá. E essezinho aí da Lelong? Lelong, It Blue, é a mesma, tá? 5 reais. 5 reais? 5 reais, terceiro há anos, marca top, garantia total, 3 meses de garantia, voltou, a gente troca, dificilmente, não lembro quando que voltou alguma coisa da Lelong aqui. Um produto que é difícil achar e quase ninguém tem. É isso aqui. Quase ninguém tem. Esse robô aqui é da It Blue, It Blue é o Lelong, tá? Lelong e It Blue é o mesmo dono. Aplicativo Yossé, câmera e rastreamento automático. Lembrando, isso aqui não é aquele de luzinha não, aqui tem também. Esse é aquele com câmera, o top, tá? Câmera e com rastreador. Ladrão roubou tua casa, levou, perdeu. Vai ser rastreado. Tá na faixa de quanto esse? Esse aqui vou fazer na promoção 100 reais. 100 reais, galera. Precisa 300 reais no mínimo. Ó, 100 reais. Esse aqui é SCB11, procura na internet quanto que ele tá. Esse aqui também é sucesso, você tá com uma promoção boa aí, hein? 30 reais. Esse aqui é aquele... Bota a garrafinha na Heineck, bota a garrafa Heineck aqui. Garrafinha com visor, marca a temperatura. Aqui, ó. Olha lá, ó. Quanto é isso aqui? 15 reais. 15 reais. Copo, 15 reais. Ô, Rupi, mas não é caixa fechada não. Se o valor é esse, o valor é ir, né? Não. Pode levar um se quiser. Pode levar um de cada aqui, pode levar um copo, uma garrafa, 15 reais vai pagar. Controlezinha, esse controle é top. Esse controle é universal, né? Controle universal. Automex, né? Automex original, 5 reais. 5 reais. E aquele mais topzinho, você tem também? Esse aqui pra TV, pega na Sony, pega na LG, pega na Samsung. Botão, atalho, Netflix, Google Play. Disney, tudo, cara? Tudo. 13 reais. 13 reais? 13 reais. Pegue em toda a televisão. Samsung, LG, pega na Sony, pegue em toda a televisão. 13 reais. Pode vender a 40 reais. Isso aí a mulher vai gostar, hein? 13 reais. Isso aí é pra levantar? Não, isso aqui é pra não marcar o sutiã, não quer que marque o sutiã, tá com uma roupa que não pode ficar marcando. Quer usar o vestido? Levanta, faz tudo. 13 reais. Sabe tudo, sabe tudo. 15 reais. E essa luminária é estourada, hein? Sensor de presença. Olha só. Recarregamento com luz solar, placa solar, o sol bateu, carregou, 15 reais. 15 reais, tá? Bota no corredor, bota no sítio, bota no pé de laranja. Cheia de som, a prova d'água. Tecnologia, a prova d'água. Cap bom. Cap bom. Parceiro comercial nosso forte. Atende ligação, conecta Bluetooth. Tem microfone. Coloca no... Na ventosa, né? Coloca no banheiro. 15 reais. Esse aí é o que? Fone ou cabo? Cabo de carregamento It Blue, linha top da Le Long. V, C, iPhone, 5 reais. Pode vender a 25. Isso aqui é linha premium, ó. Isso aí é o que? É um Power Bank, não? Carregador da Samex. Olha, cara, que top, hein? Porra. 18 reais, 3.4 amperes. Pesado, hein? Duas USB. Aqui é Samex, é linha premium. Olha aí, galera. Maria dos produtos Samex, garantia de um ano. E não acabou não, hein? Faca, aço carbonizado, tá? Pesada essa aqui. Vários modelos. Pô, tênis. 45 reais. 45? Canivete também, 30 reais. Canivete bonitão, ó. Vai pescar, vai pro mato? Trava, segurança. Olha aí que top, galerinha. Aqui é o primeiro andar. Capinha, película. Larissa, responsável pela loja. Minha vendedora. Pulseira, smartwatch. Partir de 10 reais. Acessório, case. Partir de 5 reais. Capinha. Todos os modelos de capinha. Partir de 5 reais, tá? Tem Space também, né? Tem a Space também, 5,50 Space, tá? Todos os modelos Space, 5,50. 5,50. Película 3D. Essa aqui são as 3D? 3D e privacidade. Privacidade, 4 real e 50 centavos. E a 3D tá quanto? De 1,20 a mais cara, 1,50. iPhone 12, 13, 14, 1,50. 1,50, né? Quantidade a partir de 15 peças. Pra saber os modelos é só chamar aí no... Só chamar no WhatsApp, né? Só chamar na descrição do vídeo, aí chama no Zap. A gente vai te atender, chamar da vídeo, te manda onde tiver também. 15 peças a gente já manda pelo correio, qualquer lugar do Brasil. Olha a quantidade de mouse. Eu vou dar um giro rápido pro vídeo não ficar muito grande, mas só pra vocês terem a ideia. Um aleatório aqui. Mouse sem fio, R$8,00. R$18,00. Mouse e prevenção atende nit, produto mais vendido hoje no Marketplace. Caraca. Prevenção atende nit, não força o pulso. Esse mouse é o que mais vendeu essa semana em todo o Marketplace do Brasil, R$30,00. E se eu quiser um tipo gamer? Gamer, R$2.400,00 DBI, rápido. Não tem atraso na comunicação, R$25,00. R$25,00. Powerbank, tô vendo que você tem muito também aí, né? Powerbank, lembrando que Powerbank, homologado pela Anatel, Capibon. Anatel, homologado. Pode vender no Marketplace, pode botar na tua loja, não tem problema com fiscalização. 5.000 amperes, R$35,00. 10.000 amperes, R$45,00. E tem muito mais, tá, galera? Tem MegaSafe, esse aqui carrega por indução MegaSafe, 10.000 amperes. Esse aqui carrega por indução MegaSafe. Tem tipo C, iPhone V8, carrega o tablet também. Carregamento por indução. Qual o valor desse, desse? Esse aqui R$100,00 e esse R$120,00. 20.000 amperes, quatro cabos. Ó, vindo pra cá, tem mais. Carregamento por indução de relógio. Carregamento por indução, R$30,00. Indução relógio, indução telefônica, R$30,00. Sua Max, R$40,00. Carregador a partir de R$5,00, R$7,50. Olha aqui, tem muito mais aqui também, ó. R$7,50, tem mais de R$50,00 tipo de carregador. R$15,00. R$20,00. R$20,00. Caixinha de som Gamer, tá? 10 watts de potência. Essa aqui é a Gamer, tá? Daqui a Braba, R$30,00. R$30,00. E pra cá tem outros modelos também de caixa de som. São mais de 50 modelos de caixa. Essa prova d'água tá a conta aqui da AutoMax? R$40,00. R$40,00. A prova d'água. Lembrando, tá? Que o link que a gente vai deixar aí na descrição, o link da loja oficial. Fala uma câmera com preço bacana aí, ô Ruben. Roubou câmera. Essa câmera aqui, ela afirma colorido no escuro. Tecnologia de ponta, chegou ontem. Infa vermelho com luz quente, tá? O teclado tá quanto? A partir de R$22,00. R$22,00, tá? Olha só, galera. E olha o tamanho. Olha só esse... Gamer. Esse paredão. Teclado, umidificador, suco de laranja. Isso aqui faz o suco de laranja. Liquidificador. A partir de quanto? Umidificador a partir de R$28,00. Lâmpada Bluetooth, posteador com Wi-Fi. Ó, pra cá. Microfone também, ó. Controle de televisão. Controlei, a gente mostrou um ali, mas tem aqui muita variedade. Tem vários. SPLG, Samsung, tem TV Box, repetidor. Repetidor com roteador. Repetidor com roteador, microfone. Linha pra mulher, ó. Babyliss, chapinha de cabelo, escova. Olha aí, ó. E aqui também, ó. Olha aí. Isso aqui é tipo uma mini utilidade também, né? Secador de cabelo, promoção, R$80,00, ó. R$80,00. R$80,00. R$3.000,00. Aí a linha da mulher, lá, tem Babyliss, chapinha, escova. A maquininha mais em conta que você tem, tá quanto? A partir de R$25,00. A partir de R$25,00. Tem as profissional de R$100,00. Tem de R$25,00, tem de R$25,00, tem de R$25,00, tem de R$35,00, R$45,00. Pra cortar o cabelo do pet, profissional, tá? Profissional. R$125,00 e tem a... Pra cortar o cabelo do pet, de R$65,00. Calculadora tá na parte de quanto também? Calculadora a partir de R$15,00. A GoPro, R$120,00. Ela foi feita pela Automex, tá? É o design da GoPro, feita pela Automex, garantia Automex. Scanner, detector de metal, videogame, game stick. R$55,00, 620 jogos, design Nintendo. Pra cá a parte de bateria, tem muitos cabos também. Pilha, pilha recarregável, pilha alcalina. Pila alcalina, R$0,75,00, tá? Pilha alcalina? R$0,75,00. A pilha daqui, R$20,32, R$20,25, R$20,16, R$1,00. R$1,00? R$1,00. Pode vender a R$10,00, tá? R$1,00 cada uma, né? R$1,00 cada uma, pode vender a R$10,00 cada uma. Olha só, hein? Se quiser fazer promoção, bota só 400%, vende a R$5,00. Tá cheio de... Ó, ferramenta, acabou de chegar. R$35,00. Cabo de todo quanto é tipo, todo quanto é jeito. A partir de quanto? A partir de R$2,00, R$3,00. Olha aí, ó. HDMI, audio e vídeo, HDMI, HDMI, VGA, VGA. Cabo de força, tem todos os bandeiros, antena. Olha o paredão aqui, tá o paredão. Cabo de audio e vídeo, cabo de força, cabo de rede, cabo VGA. USB macho e fêmea, USB macho e macho. Muito usada, HDMI com USB. P2 com P10, P2, 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 P10. P10, P10 também. Essa caixinha tá na parte quanto? Essa daqui, ela tem vários modelos. Hoje em dia, ela tem vários modelos. A pessoa compara o preço, às vezes não sabe. Ó, ela tem essa daqui, ó. Essa daqui, ela é só o abajur e a caixa de som. Isso aqui é R$120,00. Essa daqui, abajur, caixa de som, carrega o telefone. Tem outro modelo, tá chegando hoje, que ele tem uma luz tridimensional também. Um outro modelo. Então hoje tem três modelos diferentes. Essa daqui, com carregador tudo, R$145,00. Tem de R$120,00, tem uma outra, vai chegar hoje. Já tem vários modelos da caixa G. Hoje tem vários modelos. Lousa mágica tem de 10, 12 e 8 polegadas e meia também. Luz de emergência com USB. Isso aqui você leva pro acampamento, vai pescar, leva. Bota USB, carrega seu telefone também, tá? E olha, e olha o tamanho. Vamos chegar pra cá, Ruben? Fica aí, fica só pra poder mostrar uma noção de profundidade. Olha só o tamanho, cara. O tamanho que é. Muito, mas muito... Olha, aqui. Olha o paredão. Muita coisa, galerinha. Fala sério, tem muito produto. Ruben, o que vai acontecer dia 1º de outubro? Fala aí pra galera. Dia 1º de outubro o site tá pronto. www.atacado25.com.br Você vai poder comprar tudo isso diretamente no nosso site. Com mais segurança, com nota fiscal. Vai chegar direitinho, você vai poder ter mais comodidade pra comprar da sua casa. Hoje nós atendemos por chamada de vídeo. Pode ligar no número da descrição do vídeo. O número tá lá. Vamos chamar de vídeo. Oficial, né, Ruben? Oficial. Você apontou pra gente, você queria mostrar alguma coisa ali? Você apontou assim, ó. Tem outros modelos que tem de... Ah, luminária. De luminária. Essa é com 100 LEDs? Sim. Essa daqui tem o poste, ele tem o poste também. Essa aqui que você mostrou tá na faixa de quanto? Essa. Essa aí R$25,00. R$25,00. Essa daqui é um poste de iluminação, aqui já é um poste, tá? A luz bate aqui atrás. Esse tem três modos. Aquele lá é só presença. Esse tem presença, se passar alguém acende. Tem um outro modo, que é quando o sol se põe, ele acende. Quando o sol nasce, ele apaga. E tem um outro modo, pode estar ligado direto também. Não precisa de energia elétrica, não precisa de nada. Colocou na parede, bateu o sol atrás, carregou. Não paga energia elétrica nunca mais. E essa tá na faixa de quanto? R$90,00. R$90,00. Carregador Automex colorido, R$12,00. R$12,00. Automex 6.8, muito forte, inteligente. Bateu 100%, para de carregar. Não danifica a sua bateria. Pode deixar a noite inteira eu telefonar, porque ele é inteligente. R$15,00. Carregador veicular. Carregador veicular, suporte de carro. Olha só, cara. Olha a variedade. Cabos diversos, fone com fio. Fone, você tem a linha completa aí, né, Rubi? Mais de 100 modelos. Mais de 100 modelos. Com fio de R$3,00 a R$12,00. Fone sem fio, 35 modelos. Parte game ali, né? Controle. Controle do Play 2, Play 3, Play 4, Xbox, Xbox 360. Fone headset. Inversos modelos. Muita coisa, cara. E tem mais coisa aqui também. Cabo. Cabo pra caramba. Ô, Rubi, quer deixar mais alguma observação, meu camarada? Eu quero que vocês venham pra cá e a gente espera vocês, pra atender vocês da melhor maneira possível. Pessoalmente, chamada de vídeo a partir do dia 1º de outubro, mais fácil ainda pelo site, tá? www.atacado25.com.br. 1º de outubro, pode entrar, pode comprar no site, não precisa sair de casa. Hoje a gente espera vocês pessoalmente aqui. Lembrando que o andar de baixo tem capinha, a partir de R$5,00. Película, pulseira de relógio smart, tudo atacado, precinho, tá? Pulseira de relógio smart, R$10,00. Capinha muito boa, R$5,00, tá? Película, a partir de R$1,20. Essa película 3D aqui, ó, que você coloca no seu telefone, paga R$20,00, R$25,00, paga R$15,00, aqui a mais cara é R$1,50, de R$1,20,00 a R$1,50,00. Olha aí, ó, agora não tem mais desculpa pra você montar o negócio, né? Só não monta o negócio quem não quiser, né? O pessoal reclama, tem lógica que o pedido mínimo é R$500,00, R$300,00. Aqui o pedido mínimo é R$15,00. Fizer uma promoção aqui, primeiro que chegou domingo, ganhou R$1,00. Rapaz dormiu na porta, não tinha dinheiro, não tinha nada, dormiu aqui na porta, chegou 11 horas da noite, ia pedir desculpa pra ele, pô, desculpa pelo que você passou, não achei que fosse acontecer isso. Chegou, 11 horas da noite, entrou, ganhou R$1,000,00. Ele já foi pra Bahia, fez R$3,000,00, tá voltando pra dar o depoimento dele no vídeo, R$3,000,00, ele fez com R$1,000,00, que ele não tinha, que ele ganhou aqui, porque tem chegado o primeiro, tá na nossa rede social lá o vídeo, tá? Quem quiser acompanhar também. Então, não tem desculpa nenhuma, porque quem não tinha, quem não tinha nenhum real, hoje tá com R$3,000, tá vindo pra comprar R$3,00 e fazer R$9,00. E o R$9,00 vai virar R$30,00, o R$30,00 vai virar R$90,00 e não vai parar mais, entendeu? A gente planta, a gente colhe, é a lei da semeadura. Plantou espinho, vai colher espinho, plantou flor, vai colher flor. É verdade, ó, cara. Não tem desculpa mais. Obrigado aí, tá? Pra mim foi um privilégio gravar aqui, tá? Empresa muito boa, muito grande, empresa que já tá há um tempo aí no mercado. Seis anos aqui, seis anos. Tem nome e é ponto fixo dele, tá? E os produtos que vocês estão vendo aqui, são todos os produtos dele, ou seja, você comprou, ele vai enviar o que tá aqui, não vai comprar com o outro pra poder enviar. São produtos que ele já comprou, hoje estão pagos, então vai fazer um review de produtos reais que estão aqui, como vocês podem ver, o tamanho do estoque, ó, né, Ruben? Importação direta, a gente traz direto, tudo homologado pela Anatel, com nota, com garantia, homologação da Anatel. Pode vender no teu marketplace, não vai perder tua conta, pode botar na tua loja, não vai ter problema nenhum com fiscalização, porque tudo tem a homologação da Anatel, procedência, nota fiscal, tudo direitinho. Ó, Atacada 25, fornecedor novo na área, espero que vocês gostem. comente aí, as informações também vão estar na descrição. Mais uma vez, obrigado, Ruben, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!